Olá galera, muito boa noite. Passando aqui para deixar meu abraço, uma ótima noite a todos vocês, uma ótima final de domingo. Deixando meu recado aqui para o parceiro Eduardo Leme. Hoje somos parceria, trabalha junto, já vai trabalhar junto comigo aqui em São Paulo. No nome de 10 produções, Criativo FM, Ivan Carlos Santana, cantor e radialista. E dando algum apoio a algumas bandas, com muito amor e com muito carinho. Porque isso é muito importante, abrir as portas. Então queremos deixar esse grande apelo. Vamos junto, essa campanha já está realizada. Rodrigo Faro já está sabendo, logo logo está te chamando, estou realizando mais um sonho. Se prepare, porque você vai ter poucas horas e poucas noites para dormir. Porque vai trabalhar bastante. Falou, irmão? Tomo junto. Sempre juntinho, fazendo o melhor. Rádio Criativo FM, mais que cresce no Brasil. 10 produções, apoio com você. Eduardo Leme, junto, junto, juntinho e misturado. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.